Suco! Mais um programa bem especial, né, Isaís? Sim, com certeza. A gente voltou aqui, parceria com Bananinha, muito suco. E com quem a gente tá hoje, Guizo? Juliana Mafra! Palmas no estúdio. É isso, é isso. É Mafra mesmo, né? É Mafra mesmo. Não é máfia. E eu não sou de Mafra. É só meu sobrenome mesmo. Muita gente me pergunta. Existe um lugar chamado Mafra? Existe. E fica onde? No sul. Em algum lugar do sul. Ah, é no Brasil. É no Brasil. Eu não sei se é Santa Catarina. É no sul, eu sei que é no sul. É, o Rafael Guizo. Não tem nenhum Guizo. O quê? Guizo, bagulhinho de rena. Sabe? Não é de cobra. Não é de cobra, Guizo? Eu acho que os dois têm Guizo. Mas é Guizo com Z, né? O seu é com S. Exato. Então o seu é único. É, imprevisível. Sabe o que também é único? As bananinhas paraibuna. Olha só. Gente, olha só. Pra você que gosta de um doce muito bom e também um pouco mais natural, né? Porque aqui a gente tá falando de um doce que só usa banana e açúcar pra ser feito. Ou só banana. E às vezes só banana. Um exemplo aqui é a bananinha sem açúcar. Então se você gosta desse tipo de doce, se você gosta de paçoquinha também, faça seu pedido no site deles, aqui no QR Code, tá? Use nosso código. Vende suco pra 15% de desconto. Eu já tô aqui. Já separei a minha aqui. Porque é bom demais. E a gente vai comer hoje no programa. E a gente também vai fazer outra coisa no programa. Tomar suco gazificado. Por essa ninguém esperava. Porque a gente é imprevisível. Porque a gente é imprevisível. Então olha só. Não, você tá de suco gazificado. E no nosso caso, a gente tá de suco da energia, né? Suco nervosante. Caramba, olha só. Que delícia. Hum. Esse aqui é novidade pra mim. É mesmo? Esse aqui é novidade. Eu nunca tomei um suco gazificado. É tipo um xarope de guaraná? Guaraná? Não, não. É um xarope de cola. Por que que você fez? Eu o quê? Não, não, não. Não foi nada. Não foi nada. O que é isso? É o seguinte. Deixa o like. Porque vai ser bom. Se inscreve. Porque nós somos bons. E se você não gostar. No final do vídeo. Você tira o like. E se inscreve. Se inscreve no canal. Não faz isso não. Eu fui claro? Foi. Opa. Sim. E se você quiser pular pro programa de quadros. Vá diretamente para o time code. 34 minutos e 11 segundos. Eu queria até te perguntar assim. Você. Que porra é essa? Você falou que máfia era só por trazer as câmeras. Mas aparentemente. Não. Esse aqui foi o carro de som. Que eu contratei. Ah. Tipo aqueles de namorado, né? Tipo. Tá ligado? Não. Vocês já fizeram isso? Não. Eu fiz fazer. Alguém já fez no Brasil? Já. Nossa. Tem muito. Muita gente. De contratar o carro? Uhum. Você vai receber um ainda. A gente vai mandar. Pô. Eu espero que eu me diga isso. Por favor. Por favor. Pô. Não tem prova de amor maior do que você contratar um cara. De você acordar de manhã com o carro tipo... Como é que é? Trinta ovos. Trinta? Trinta ovos. Dez reais. Trinta ovos. Aí quando você acorda, você abre lá. Ai, o ovo é essa hora? Aí tem um coração gigante. Um urso de pelúcia. Feito de ovo. Feito de ovo. Um urso de pelúcia gigante amarrado no capô do carro. Segurando um coração com as iniciais do casal e uma mensagem gravada, né? Você adoraria, né? Eu adoraria. Como seria o recado que você gravaria pro Guizzo? É. Já que você me ama. Adorei o recado. Desde quando você tá fazendo vídeo? Desde 2020. Eu sou uma vítima, uma cria da pandemia. Ah, sim. Eu, a minha faculdade ficou sem ter aula. Fiquei, tipo, assim, uns dois meses sem ter aula. Falei, não tô fazendo nada. Vou fazer vídeo, porque eu não tinha mais nada pra fazer. E comecei a fazer vídeo. Tô aqui até hoje. Olha aí. E deu muito bom. Você já apareceu muitas vezes na minha For You. Possivelmente de todo mundo aqui. Na minha, né? Do meu irmão. Meu Deus. Na minha avó, se pá. E, assim, como é que foi pra você esse momento, tipo, de pandemia? E como é que tá agora, principalmente, né? Então, foi muito esquisito, porque foi horrível. Acho que a pandemia foi horrível pra 99% das pessoas. Fiquei muito perdida, tipo, não sabia o que eu tava fazendo na minha vida. Mas eu tive a oportunidade de começar com vídeo. Então, também foi uma coisa legal e que me abriu muitas portas. E que, hoje em dia, tipo, eu sou grata por ter acontecido. Apesar de ter acontecido de um jeito bem ruim e meio esquisito. Mas eu tô bem feliz, hoje em dia, com o que eu tô fazendo. Então, começou meio ruim, mas, tipo, deu certo, sabe? E, hoje em dia, vai pra lá, vai pra cá? Eu tô num grande vai e volta de... De viagem. De viagem. Então, hoje em dia eu tô mais, tipo, entre campeões de São Paulo. Muito, tipo, indo pra cá e depois eu volto. Mas eu fiz um ano de intercâmbio logo que acabou a pandemia. Não, foi em 2022, na real. Mas, enfim, foi meu primeiro ano de faculdade presencial. Eu fiz um dia-câmbio, então, fiz bastante conteúdo disso. E foi divertido, foi legal também. Você foi pra onde? Eu fui pra Dinamarca. Dinamarca, uau. É. Você sabe onde é que fica isso no mapa? Nossa, nem fudeu. Eu também não. Nem eu? Eu não sei, eu não sei mesmo. Isaías, quando você pensa, Dinamarca, o que que vem na sua cabeça? Marca de dinossauro feminino. Feminino. É? Eu não tenho nenhuma imaginação do que esperar. Nossa. Qual que é a realidade desse lugar? É um lugar especial, tá? Eu acho que essa é a palavra que descreve. É frio. Faz calor em, tipo, dois meses do ano. Que faz, tipo, 20 graus pra cima. Mas você foi pra lá quando tava frio? Eu fiquei um ano. Ah, você viu o ciclo. Eu vi o ciclo. A cultura deles é bem legal. Tipo, é um país bem... Que as pessoas, tipo, tem um pouco mais de igualdade social, assim. Então, essa parte é legal. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é muito frio. Durante o inverno faz muito, muito frio. E também não tem sol, praticamente. A gente tem, sei lá, umas 5 horas de sol durante o dia. Então, é escuro. E eles são meio... Meio vikings, assim. Então, eles são, tipo, culturalmente, assim, bem vikings. Então, eles bebem bastante. É interessante. Hum, é tipo o litoral norte de São Paulo. É, basicamente. O pessoal é meio viking, assim, né? É igual. É igualzinho. Caça, peixe, né? Mas, caça. Peixe. Ah, na Dinamarca também. Tem praia lá? Tem. Por incrível que pareça. Eu morei na capital, que é Copenhagen, e tem praia. Ninguém pensa em praia. Copenhagen com um C, né? Com um C. Olha só. Não é com um K dessa vez. É. Mas o que significa isso que eu não sei? Você sabe? Copenhagen? É? A tradição da palavra? Então, eu não sei, mas eu fui pesquisar, né? Quando eu mudei pra ela, o pessoal falou, ah, a marca de chocolate? Eu falei, não. Aí eu fui pesquisar e é só o sobrenome dos caras. Não é, não tem nada a ver com a cidade. Os dinamarquês, tipo, o dinamarquês chegou lá e falou, tipo, eu vou fundar essa cidade. Ah, não. A marca de chocolate. Mas a cidade não tem nada a ver. A cidade não. Caramba. A cidade eu não tenho a mínima ideia. Mas eu achei, tipo, surgiu lá o chocolate nada a ver. Não tem nada a ver. Só roubaram o nome. Isso aí, você tem que entender. É tudo uma farsa. Basicamente. Era só o sobrenome de uns caras que fundaram a marca de chocolate e eles falaram legal. É igual a Raghendaz. Sabe sorvete? Não. Raghendaz, não sabe? Raghendaz, teoricamente, é o sorvete alemão. Pelo nome. As pessoas falam alemão. E não é. Não significa nada. É, é o nome, é um sorvete que foi fundado nos Estados Unidos e eles queriam que o nome parecesse dinamarquês, porque eles eram judeus e eles queriam homenagear as ações que a Dinamarca fez na Segunda Guerra Mundial pelos judeus. E aí, eles acharam também que ia vender mais um sorvete com o nome estrangeiro e eles colocaram Raghendaz. Era aquela da Alemanha. Eu também achava. Não tem nada a ver. Gente, primeira curiosidade do dia. Aí, ó. Não, dá pra perceber que você pesquisa bastante a respeito das coisas. Então, não. Esse é o seu hobby. Não. Vocês, tipo, teve a coincidência... Esse é o trabalho dela. Chama de hobby. Ah, me perdoe. Cara, teve a coincidência de vocês falarem sobre um negócio que eu tava pesquisando esses dias pra fazer um roteiro. Caramba. Juro. Tá tudo bem amarradinho. Juro. Não existem coincidências. Isso me fez lembrar, não sei se você já fez algum vídeo sobre isso, mas eu vi há muito tempo também, que é a questão do, acho que era o sorvete de leto. De leto? Se lembram dessas coisas? Só atrás que tem o Lobo do Urso Polar. Então, se lembram que, tipo, acho que foi de leto, se eu tiver falado errado, mas era assim, que todo mundo achava... ele vinha com uma historinha atrás, né? Escrito, tipo, de alguém que fazia, que teve a ideia de fazer um sorvete, que veio lá de fora, mas que na verdade é uma história inventada. E isso é crime. O quê? Isso é crime, tipo, inventar a história e colocar, assim... Acho que teve... Teve um suco também, acho que é o do bem, se eu não me engano. Teve um suco, uma marca de suco que colocava uma história atrás, falando, tipo, que tinha uns campos bonitos em algum lugar aí. Só que era mentira, sabe? E isso era pra vender, porque a história vende. Mas, assim, você já viu alguma coisa parecida? Alguma coisa de curiosidade, assim, que, tipo, uma marca mentiu? Ou era alguma coisa que ninguém esperava? Nossa! Agora vocês me pegaram. Então, uma curiosidade sobre mim é que eu não lembro nada. Tipo, assim, dos fatos que eu faço vídeo, que eu pesquiso, eu lembro de, tipo, assim, 5% no máximo. Mas... É, dá pra entender, né? É, é coisa também. Mas, eu acho que essa da Häagen-Dazs é a maior que eu conheço. E, nossa, eu nunca vi, eu não sabia dessas dos sucos também. Então, meu, eu posso estar falando, eu posso estar falando, mas eu acho que não. Eu estou... Não, eu... As probabilidades são bem altas, inclusive, né? 50 a 50. Mano, eu fiquei sabendo disso no ensino médio. É, junto com o lance do... Como é que é? Da grilagem de terrenos, né? Mas isso é real, pô. Nossa, isso é real? Eu trouxe essa curiosidade aqui. Não, eu quero ver ela explicar. Tá bom, tá bom. Então, gril... Nossa, grilagem... Grilagem de terreno. Grilagem é quando você pega um documento, e as pessoas faziam isso no passado, e elas colocavam, tipo, uma caixa numa gaveta, e deixavam o grilo lá, pra parecer que o documento era antigo, pra poder falsificar. O grilo era uma enzima. Deixa eu explicar. Não, da enzima eu não sabia. Eu sei que o grilo, por algum motivo, faz com que o documento fique parecendo velho. E aí, eles conseguiam falsificar, tipo, que eles eram donos do terreno, que eles tinham há mais tempo. Mas eles imprimiam, né, esse documento, não é isso? Né? Isso eu não sei. Eu não tinha impressora na época. Tipo assim, os caras... Mano, mas papel existe há muito tempo, não precisa de impressora pra imprimir. Tipo, impressora não faz criar papel. Ela só não faz. Ela pinta o papel. É. Ela só carimba o papel. É. Mas é, ele libera uma enzima pra envelhecer o papel. De onde veio essa inteligência? Será que isso já existia, sei lá, na época do papiro? Não. Não, não. Não, porque o papiro já era um papel meu, como eu pareço de velho. Não precisava envelhecer ele, né? Mas será que ele, velho, parecia diferente? São estéticas vintage de papéis, né? A gente tem que entender. Mas aqui no Brasil, acontece esse bagulho de grilagem. Existia. Eu conheço gente que fazia grilagem. Eu sabia que você grilava também. Não, não, não era isso. Mas muito louco, né? Tipo, você falou, ah, eu pesquiso aqui, pesquiso ali. São poucas coisas que eu me lembro. Uma das coisas que você se lembra. Nossa! Você sabe o que é grilagem? Não, 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 não. Cara, vai ser alguma das coisas recentes que eu fiz. Vocês querem fatos curiosos, assim? Nossa, por favor. Eu adoro vídeo assim. Eu adoro vídeo assim. Tipo, vários fatos. Que tocava aquelas músicas do TikTok. Sabe aquela música do TikTok que é... Tá ligado? Que é uma música meio misteriosa. Nossa, eu não aguento mais ouvir essa música. Toda hora que você... Mano, quando você vai falar de um fato misterioso, você passa num vídeo do TikTok e aí tá lá a música, que é tipo música misteriosa. É tipo, são temas prontos ali do TikTok que o pessoal costuma colocar. Nossa. Eu tava lembrando aqui que você tava falando da faculdade. Essa faculdade que você foi cursar é o que mesmo? Só pra... Então, isso é uma questão complicada. Tá? Teoricamente, eu sou formada em audiovisual. Mais ou menos. Porque o meu curso, na verdade, se chama Midiologia. É um curso que só existe no Unicamp. E eles inventaram esse curso. Eles falaram... Coloca um nome estranho. Quando eu tava me inscrevendo pra Unicamp, eu via esse negócio que o pessoal falava, né? É o único lugar que tem. É o único lugar que tem. Então, teoricamente... Eu sou formada. Eu me formei esse ano. Minha graduação vai ser daqui a pouco. Eu sou comunicóloga. Comunicóloga. Comunicóloga com especificação em Midiologia. Duas palavras que eu não sei o que significam. Nem eu. É tipo uma multimídia, talvez. É. Eu sou formada em audiovisual. Basicamente. É isso. Mas você tem mais experiência com o quê? Assim, tipo, publicidade? O que que é? Então, é mais produção de curta. A minha faculdade foi muito prejudicada por causa da pandemia. Então, teoricamente, a gente era pra fazer muitos curtas-metragens. E, ah, leva pra festival e tal. A gente acabou não conseguindo fazer. Porque dois anos da minha graduação foram em casa. Então, eu tenho experiência mais, assim, em produção de vídeo curto. Que é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu cheguei a estagiar e trabalhei, efetivamente, antes de virar TikToker. Com comunicação também, de redes sociais. E é mais isso. Você trapava no rap, né? Trapava no rap. Olha aí. Olha aí. Olha, me stalkeou mesmo. Mas isso daí faz muito tempo. Eu sei tudo sobre você. Isso aí faz muito tempo. Isso daí me lembra de uma coisa. Isso aí poderia ter virado uma ideia na época que você fazia entrega, assim. Mas eu sou muito viciado. Você acha que ela trabalhava no rap de entrega? Eu fazia vídeo. Não era de entrega? Mas eu não entendi por isso. Eu entendi. Eu entendi. Esse é vocês aí. Que isso, cara? Ué, quando alguém fala, ah, eu trabalho no rap. Você vai imaginar a pessoa fazendo vídeo ou entregando? Ela pode trabalhar em outros setores. É, eu não entregava. Eu já entreguei. Pra fazer vídeo. Ah, então. Não, está tudo errado. Mas eu pensei nisso porque eu gosto muito dos vídeos que o pessoal faz entrega e grava. Ah, você é muito bom. Tipo, às vezes naquelas bicicletas meio motorizadas e normalmente é mais de fora, né? Eu não vi muito vídeo do Brasil, assim. Mas o pessoal grava entregando e é prazeroso o bagulho. É da hora, né? Eu não sei porquê. Tipo, o cara chega ali. Claro que eu fazendo provavelmente ia me estressar, sei lá. Mas o cara chega ali. Eu tenho uma entrega pra, sei lá, pra Maria aí. E aí pega e vai entregar. E aí ele pega e fala no final do dia quanto que ele ganhou. Prazeroso você ver um vídeozinho de 30 segundos. É POV? É POV? É POV. Nossa, achei prazeroso. O vídeo que você fez na época era assim? Cara, então. Eu fazia. É muito específico. Mas eu fazia os vídeos que treinavam os entregadores. Então eu trabalhava, tipo, dentro com comunicação interna, assim. Então você era assim o entregador? Você ensinava os entregadores? É, tipo isso. Gente, e quais são as regras que você tem que passar? Eu? É. Nossa, não lembro mais. Acho que nem pode falar isso em câmera, viu? Sério? Acho que não. Acho que o governo não deixa. É, sério, tem isso. Eu achava que não era secreto. Eu achava que era só, tipo... É que eu não lembro. Ah, ó, você tem que pegar o produto assim, guardar, armazenar desse jeito, transportar sem comer. Às vezes tem uns requerimentos que é, tipo, você tem que ter uma bag atrás da moto ou da bicicleta desse jeito. Eles davam a bag na época. Tipo, eu lembro de fazer vídeo falando, tipo, ó, você vai nesse lugar, dia tal, horário tal, busca a sua bag. Aí, tipo, eles davam de graça, assim. Mas era muito vídeo, eu não lembro. Eu fazia shorts, eu fazia vídeo longo. E foi lá que você aprendeu. Eu aprendi muito. Eu sinto que eu aprendi, tipo, boa parte do que eu sei de audiovisual mesmo, assim, com equipamento mais tranquilo. Porque, assim, eu estudava em faculdade pública. Então, querendo ou não, a faculdade pública não tem tanta estrutura pra você ter, tipo, câmera, microfone. Então, eram os equipamentos meio... Enfim, era complicado. T5i? Não, era menos. Unicamp? Brasil, vamos melhorar. Dá dinheiro pra essa universidade, pelo amor de Deus. Não, era. Mas a gente sempre fazia um bem bolado, assim, de, tipo, trazer câmera. Eu tinha uma T5. A câmera é a melhor do que a da faculdade. Aí é estoura. É, nossa. T5 é lenda. Nossa, ela não tem foco automático. Pra vídeo. É? É. Enfim. É porque ela é muito antiga, né? Ela é bem antiga. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio e eu conheci o Guiz, ele tava comprando a T7i? T7i. T7i. Quando eu peguei a T7i, eu pensei, estouro. Estourei. Estourei. Aí passou um ano. Aí chegou o Isaías com a SL3, que fez um 4K. A SL3 é maneirinha. Ah, ela é. Mas aí, você tá fazendo curta agora, no momento? Eu parei. Eu tava fazendo mais pra faculdade. E quando eu fiz intercâmbio, que foi com a faculdade, eram, teoricamente, o mesmo curso, mas não era um curso mais prático. Era um curso bem mais teórico, que a gente não pegava em câmera, não ia pra estúdio, não fazia nada. E eu parei. Eu ajudei a fazer um curta ano passado. Acho que ele ainda não saiu. Tenho quase certeza que ele ainda não saiu. Mas eu só ajudei, assim, na produção. Era, tipo, um negócio assim, ah, galera, preciso de alguém pra ajudar a produção. Independente ou uma coisa mais... Era da universidade. Era um TCC de uma galera que tava se formando, assim. Então... Pô, legal. É, foi interessante. Ai, gente. Olha, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o meu filme já vai ter saído, sabe? Vai tá lá, a gente vai soltar algum videozinho no suco, tá? Vai ter só pra mostrar, assim, o evento. Coloca o filme todo aqui. Não, não, não. Não, não. O filme todo só vai ter depois de festival e os caramba. Mas você gosta dessa experiência? Você, ou você, tipo, se sente mais à vontade fazendo o que você já tá fazendo? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. É, eu sempre botei na minha cabeça, desde que eu tinha, assim, uns sete anos, que eu queria trabalhar com cinema. A minha pira era, tipo, cinema, trabalhar... Pera, quantos anos? Sete. Gente. Então, é que quando eu era criança, história, meu pai me deu um MP5. Não sei se vocês pegaram essa época também. Quanto tempo vocês têm? Gente, eu tenho vinte. Vinte e dez. Vinte e dez. Ok, eu tenho vinte e três, eu tenho vinte e quatro. Então, é a mesma época, mais ou menos. Que tinha, tipo, MP4, MP5, MP6, MP7, que tinha, tipo, várias câmeras. E eu juntei com uma amiga na época e nós duas fazemos teatro. E ela falou, vamos fazer um filme? Tô querendo atuar aqui, não tenho nada pra fazer. Vamos fazer um filme? Eu falei, vamos. Você tinha quantos anos? Sete. Ah, tá. Foi nessa época mesmo. Foi nessa época. Essa idade é muito maluca. Eu também... Só que eu pegava o iPad da minha mãe e começava a gravar as coisas. Era muito legal. Todo mundo é youtuber. Sim. Todo mundo era aspirante a youtuber. Todo mundo, todo mundo. Olha o que a gente virou, né? É. Vocês verem. É, tipo assim, foi só a ladeira abaixo. E aí? Então, aí eu decidi. E eu falei, ah, vou fazer cinema, fazer alguma coisa assim. E quando eu comecei a prestar vestibular, eu vi que tinha esse curso de Mediologia. E a minha ideia inicial, não contei pra ninguém, mas era entrar na USP. Não passei, não passei por uma pessoa. E aí eu falei, ah, vamos pra Unicamp. Fui pra Unicamp e foi bem legal. E hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito de fazer ainda. É uma coisa que eu queria, tipo, ter tempo pra conseguir fazer ao mesmo tempo que eu faço YouTube, internet, etc. Mas, por enquanto eu não tenho tempo. Mas eu gostaria muito de voltar. Talvez até fazer um canal secundário, assim. Tipo, uma outra rede social só pra vídeos curtos narrativos, assim. Seria bem legal, eu acho. Eu vi você falando uma coisa a respeito de estudar comunicação. Eu não sei se você, tipo, se isso tava interno, né, dentro desse curso que você fez. Ou se é uma coisa que você tá cursando agora. Não sei se eu entendi direito. Sim, era do curso. Ele é um curso de comunicação focado pra mídia. Então, você tem aula de teorias da comunicação, todas essas coisas assim. Junto com o audiovisual, coisa sobre internet. É um curso bem diferente. Eu acho interessante, porque eu tenho começado a pensar a respeito de estudar, voltar a estudar e estudar comunicação. E eu não sei o que esperar, sabe? Tipo, que matérias tem e tudo mais. O que você acha que você pode me dizer, assim, em relação a isso? Eu acho que depende do curso que você faz. Eu acho que... Eu não sei se existe curso, tipo, de comunicação sem habilitação. Que é assim, às vezes você faz... Tipo, de dirigir? Tipo isso. É tipo assim... Então, ferrou. Você não tem carta? Não, eu não tô julgando, porque eu demorei... Eu fiz a minha prova de tirar carta de motorista cinco vezes. Eu já passei na quinta. Chega de falar disso nesse programa, eu não aguento mais. Perdão. Pode falar, é um tópico sensível pra mim. Foi um gatilho. Foi mal. Então, depende da habilitação que você vai pegar. Então, tipo, tem muito curso que é comunicação social com habilitação jornalismo. Que é, tipo, curso de jornalismo. E esse que eu fiz, acho que é o único que eu posso falar. Você tem, tipo, matérias-base sobre comunicação. Que é teorias da comunicação semiótica. Que é, tipo, analisar imagens. Design e coisa do tipo, tem? Design eu não tive. Eu não cheguei a ter. Mas era mais coisa sobre, tipo, sociedade e sociologia misturada com comunicação. Alguma coisa do tipo resolução de conflito, assim? Tem. Por exemplo, você teve, sei lá, o caso da Taylor Swift e a maneira que a galera de marketing dela trabalhou o conflito em relação ao público brasileiro. Não, tem como ver isso. É que as matérias que eu fiz, assim, eu sinto que elas foram muito livres. Então, você aprende muito aqui separado sobre TV, aqui separado sobre rádio, aqui separado sobre internet. E aí você meio que junta no que faz sentido pra você. E a faculdade que eu fiz, eles incentivam muito a pesquisa. Então, tipo, você fazer artigos, escrever, enfim, publicar coisas. E aí eles incentivam que você meio que faça essa junção, sabe? Mas dependendo da universidade, tem. Tem sim. É bem legal. O que eu mais acho interessante, na real, em comunicação, é o lance de persuasão. Esse tipo de estratégia de marketing, assim. Tipo, como construir um texto de maneira a você conseguir o que você quer. E de que maneira também vender, né? De que maneira falar. Então, tipo, é aquilo, né? Intenções diferentes pra um texto. Sim. Até na atuação você pode usar isso pra gerar determinadas sensações, né? Que você quer. E isso eu acho que é o mais fascinante, assim. Nossa, é uma doideira. É linguagem, né? É linguagem, é comunicação. A atuação, às vezes, é linguagem corporal. Você não precisa nem falar pra dizer o que você quer. Exato. Exato, é. Você pode até não dizer nada, né, Isaías? Sim, sim. Você pode não dizer nada. Às vezes dizer nada ajuda muito, viu? Ajuda muito. Tem pessoas que precisam ser ouvidas, sabe? E, às vezes, as pessoas, hoje em dia, querem falar demais, né? E acabam não dizendo nada. Você entendeu alguma coisa que ele disse? Eu não entendi nada. Acho que sim. Mas agora eu tô com medo de não. Não, não. Você entendeu, sim. É que ele é meio... É que você é lerdo. É que você é lerdo. É que você fala assim comigo. Sim. Olha, tadinho dele. Você tá querendo um afago, né, Guizo? Então, olha só. Um carinho. Um carinho. E você tem muito... Tem um leque grande de conteúdo, né? Claro que, tipo assim, gira em torno da curiosidade, né? Gira em torno, tipo, alguém tá indo ali e você fala, você sabia que, tá? Sim. Esse tipo de vídeo, mas você tem alguma preferência, assim, por tipo de uma área, assim, que você gosta de falar, que nem você fez vídeo esses tempos aí, de coisas de entretenimento, entretenimento, eu falei que foi certo, né? Entretenimento, não entretenimento. Coisa de desenho animado, né? Algumas curiosidades, assim, que o pessoal não tenha percebido. Inclusive, teve um desses que foi da Coraline. E Coraline é um filme que a gente descobre coisas até hoje. Isso aí é o mais louco. Você descobre coisas de Coraline? Sim, tipo assim, vão saindo mais curiosidades desse filme até hoje. Sim. Você viu aquela lá que é da abertura do filme? Não. Qual que é? Essa daí é a ideia de vídeo, né? É, anotada ali. É, tipo, porque você, o vídeo que eu vi era você falando sobre o jardim, sobre algumas coisas que vão acontecendo durante o filme, que você pega e fala, ó, já tava dando indício ali do que ia acontecer. Sim. Mas, na própria abertura do filme de Coraline, ele já conta o filme inteiro. E eu não fazia ideia. Não é por causa da música, são as coisas que acontecem. No começo, tem toda aquela coisa, tipo, da outra mãe costurando um boneco, não sei o quê. Mas vão aparecendo umas cortinas, umas texturas, que tem desenhos que já contam o filme inteiro. Que bizarro. E o pessoal descobriu isso, tipo, ano passado. Meu Deus. E eu fiquei, tipo, assim. Caraline. Mas a Coraline é um filme que conta muita coisa, né? Tipo, eu gosto muito de quando o filme, tipo, mostra o que vai acontecer e você não percebe. Tem outra que faz isso, que é pessoalmente um dos meus filmes sobre oito, que é Midsommar. De terror. E ele faz exatamente isso. Tipo, tem uma parede no filme que ele conta a história inteira do filme. Isso aí eu não sabia. Tem, tem, tipo. Qual parede? É do quarto. É da 24, né? É da 24, é. Que está em alto. Ah, sim. Pois é, mas aquele filme deles, o... Ah, qual que foi? O Bares, Bares, Bares? Esse eu não vi. Não sei, não sei. Acho que está no Prime, alguma coisa assim. Nossa, que filminho meia bomba. É ruim. Que filminho meia bomba. Puta vida. Tipo assim, os caras tentaram demais fazer um mistério ali, só que com adolescentes ricos, né? Ricos. Não, o pessoal adora ver o pessoal rico se fudendo. E eu falei, pô, vai ser da hora o pessoal rico se fudendo, legal. Mas, nossa, que coisa... E aí aconteceu uma coisa ruim. Essa coisa que você está falando é tipo, ah, eles dão uma pista do que vai acontecer. E às vezes você não pega. Você só vai pegar se você assistir de novo. É. Só que esse filme, em específico, eu peguei e dei um palpite no começo do filme. Eu falei, ah, é isso? Aí eu falei, mano, eu espero muito que esse filme me surpreenda. Mas não, era exatamente o que eu pensava. Eu falei, ah, porra. Aí eu me enxatei, né? Não, mas fazer o quê? Não conseguem fazer... Sempre o... Como é que é? Como é que é o X? É da 24? X sim. É da 24, né? Sim. Não conseguem fazer um X toda vez, entendeu? É um Pearl toda vez. Nossa, é... Gostou esses assistindo. É bom, bom, bom demais. Não assistindo. E Maxine vai lançar daqui a pouco, que é o final da trilogia. Uhum. Foda, foda. Como é que é o nome? O Ty West. Esse cara é bom, hein? Nossa, eu não vi esses filmes ainda. Ele está gastando um milhão a cada filme e faturando, tipo, meu, 50 vezes mais do que ele usa para... Nossa, absurdo, né? É que ideias boas... Gostar pouco e fazer... É. Ideias boas sempre ganham do dinheiro. Verdade. Do dinheiro máximo, né? É. Aí a gente pode ver com vários exemplos da Marvel aí que tu faz. Caçando brutalmente. Nossa, que tristeza. Mas pelo menos um que foi bem na Marvel, e eu falei que foi bem, você discordou... Eu não vou mais falar disso. Tá indicado ao Oscar. Guardiões da Galáxia, volume 3. Indicado ao Oscar? Sim. Efeitos visuais, né? Nossa, de novo. Tome, tome. E Guardiões da Galáxia tá incrível. Tá incrível, que isso? Nossa. É mais, tipo, efeitos visuais, você tá falando de maquiagem ou você tá falando de... Não, via efex. Via efex. É. E maquiagem normalmente... Assim, eu acho que foi também pra maquiagem, porque, porra, é foda, hein? Eu tenho aqui, rapidinho. É muito foda, porque eles criam, tipo, o rosto dos alienígenas. Sim. Não, mas parece bem mais maquiagem do que um bagulho... O comentador eles fazem. Sabe o que é louco? Maquiagem. Então, assim, Oppenheimer foi indicado pra maquiagem e Barbie não. Brilha. O Oscar tá começando, né? Assim como também o Ryan Gosling foi indicado pra melhor ator de papel principal e a Margot Robbie não foi... Ela não foi? Ele ganhou de música do... Não, mas aí foi outra premia. Foi outra coisa. Foi o Globo de Ouro. Foi o Globo de Ouro. Hã? Globo de Ouro? Acho que... Ele ganhou a música lá e ela... E ela... Ai, eu vou... Mas, assim... Nossa... Mas tá tudo bem, porque o Ryan Gosling, ele falou que não existe quem sem Barbie, gente. Então tá tudo bem. É, então tá tudo certo. Nossa, mas ela não ter sido indicada como melhor atriz. Tipo assim, tudo bem. Eu entendo se não fosse indicar ninguém, mas tipo... Mano, não... Você acha realmente que eles querem dar um prêmio pra Barbie? Pro filme? Você acha real? Ah, vai ganhar e não é pouco, não. Eu também acho. E acho que tá... Que é mais do que... Justo. Do que justo. Mano, só da Margot Robbie conseguir ficar, tipo, estática com a cara de boneca por tanto tempo... Com o pezinho assim. Com o pezinho. Esse do pezinho. É verdade, é verdade. Tô louco. É muito legal. Esse filme foi indicado o melhor filme. Ah. Foi? Não vai ganhar. Mas tudo bem. O que que tá indicado o melhor filme? Tem os American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie... Isso é da hora. Eu vou assistir esse hoje. Eu ia assistir ontem, eu não consegui. Eu nem sei qual. Eu vou ver ainda a listinha também, até o dia 10 de março. Vai, vai dar. Vai dar pra assistir. Nossa, parece muito louco essa anatomia de uma queda, cara. A história é muito bizarra. Foi indicado a cinco premiações no Oscar. Foi muita coisa. Killers of the Flower Moon, Maestro... Que o bizadeira. Ah, é que eu só sei o título em português. Do Scorsese. O assassino da lua das flores. Ah, tá. E a mina lá, que tá lá no filme, foi indicada. Foi indicada. É, primeira atriz... Indígena. Indígena norte-americana. Não sei como ela fala. É. Mas é, né? Ela sempre faz mó... Faz mó... Ela faz sempre séria no filme, né? O louco. Mano, eu nunca vi ela em nenhuma outra produção. Então, pra mim... Mas aí... Não sei qual que é o nível de habilidade. É, sempre tem o pico, assim, né? Às vezes é isso. Que nem aquele cara lá. Vocês não acham que tem nada a ver com, tipo, o fato de... Ah, vamos dar o prêmio pra ela, porque ela é a primeira nesse... Nesse... Você não acha que tem um pouco desse lance de, tipo... Eu não sei, eu não sei. No Oscar, eu não costumo a ter. De, tipo, de lacração? Vocês não acham que tem uma visão assim? Eu nunca vi isso no Oscar, eu acho. O Oscar, tipo, todo mundo que tá na plateia votou pelas categorias. É. Tipo assim, por exemplo, a gente tem poucos brasileiros que votam. Sei lá, o Doutor Santoro vota, Wagner Moura, Fernando Montenegro. Fernando Montenegro. Que ela não vota. Ela falou que ela anula o voto dela todo mundo. Olha, depois de tudo que ela passou... Né? Eu não vou julgar. Ela tá justo. Tá justo. Nossa, a gente falando aqui do Oscar, né? Que coisa. Você sonha por Oscar? Nossa, sonho da minha vida, cara. Meu Deus. Na moral, eu ia puxar a selfie do Oscar. Você como diretor ou em que área, assim? Qualquer uma. Qualquer uma? Cara, eu já falei isso pra minha mãe, eu vou falar aqui. Vai abrir o coração dele. É, eu tenho dois sonhos pra serem realizados numa mesma vida. Um deles é cantar no Rock in Rio e tocar no Rock in Rio. E a outra é ganhar um Oscar. Na mesma vida. Na mesma vida. Mas assim, cantar no Rock in Rio, você diz uma coisa sua ou músico de algum músico? Não. Quero ser protagonista no meu sonho, né? Calma. Ah, entendi. Tá bom. De preferência, no palco mundo. Ah, o Oscar é legal. Ganhar um Oscar, dar um discurso ali de diretor. Eu ia, propositalmente, dar um discurso grande pra ser interrompido pra alguém. Tipo, ah, eu quero agradecer a minha mãe, a minha tia, o meu primo. Meu cachorro. O Isaías. Meu cachorro. O Isaías. E o Bruno. O cara do carro do ovo. E você, você aí embaixo. Eu gostei da sua gravada. O pessoal nesse momento já ia ter barrado, né? Já ia ter puxado pra uma bengala. Aí alguém ia ter que, tipo, me tirar com segurança, assim. Tipo, moço, acabou o seu tempo. Vamos pro seu lugar. Eu ia catar o microfone. Não, não. Vocês querem me calar? Vocês querem me calar? Vocês não vão me calar? Eles calam as pessoas lá e... Sim, sim. Imagina, daí os caras pegam e dão, tipo, uma coronhada, assim, na minha cabeça desmai. Guizo é, como é que é, atordoado no Oscar. Também. Eu vou tomar cuidado só se o Will Smith estiver na plateia. É. Sim. Eu tomaria cuidado. Não vai fazer piada. Não pode? Não. Mas a gente tá falando muito da gente. Você. Desculpa, a gente começa a sonhar e vai indo. Tá certo? Isso que importa. Qual que era a pergunta? É... Seu maior sonho. Nossa, mas é aí? Nossa. Que nem, o Guizo acabou de abrir o coração dele aqui, né? Falando que ele gostaria de tocar no Rock in Rio e ganhar um Oscar na mesma vida. Eu acho meio... Eu vou roubar seu segundo sonho, talvez, ganhar um Oscar. Acho improvável. Hum. Vai, vai. Não é isso. Mas se você não acreditar, tá ligado. É, mas a gente tinha pensado em todo o meu discurso. Não, não. Eu já previ. Eu já previ. Você é muito previsível. É. Não, mas eu acho que a gente tem que sonhar. É o primeiro passo. É a primeira etapa. É isso aí. E assim, eu acho que tá na hora da gente ir pra um lance de quadros, porque eu já ia começar a falar uma coisa que é do programa de quadros. É mesmo? Sim. Então eu já tava ali engatilhada, né? Sim. Ok. Então, amigos. Programa de quadros. Suco. Amigos, estamos aqui pro programa de quadros do Suco, tá? Então, eu queria puxar aqui o primeiro quadro, que é o Diga-me com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Ok. Tá? Então, nesse quadro, a gente vai palpitar sobre o que a gente acha que são seus gostos, sonhos, alguma coisa assim. A gente vai achar achismo aqui agora, né? E aí você vai corrigir a gente falando, tipo, porra. Não tem nada a ver. Acertaram nisso, erraram nisso. Ok. Gostei, gostei. A princípio, eu pensei que você começa. Legal. A gente vai construindo junto aqui. Vamos lá. Eu acho, eu acho, por umas coisas que eu tenho em casa aí também, em relação a umas coisas que minha mãe também é um sonho dela, assim, eu acho que uma das coisas que você mais quer fazer na vida, você tá fazendo agora, que é, tipo, viajar pra muitos lugares. Eu acho que isso é um negócio principal que você pega e pensa, tipo, olha, eu tenho essa vontade e, nossa, ainda bem que eu tô conseguindo fazer agora, tô conhecendo tanto lugar novo, tanto lugar diferente. Acho que isso é uma das paradas que eu acho que eu tô certo. Ok. Ok, agora eu vou seguir. Ao mesmo tempo que tem essa emoção, por você trabalhar com a internet, também existe uma certa insegurança que te aflinde. Então, ao mesmo tempo que tudo é muito emocionante, se pensa muito, bom, como será o meu dia de amanhã? Até quando posso levar isso? Será que eu estarei sempre no auge? Ou será que cada troféu que eu ganho é um troféu de gelo, que pode derreter e um dia não estar mais aqui? Eu preciso conquistar novos troféus. Ou troféus? Troféus. É. Foi isso que eu quis dizer. Ok. Eu vou ligar pra minha terapeuta rapidinho, se vocês quiserem esperar. E eu acho que você gosta mais de hambúrguer do que de pizza. Tá. Eu acho que o seu melhor amigo é a Wikipédia. Tá. É isso. Ok. Ah, vocês erraram tudo. Não tá ligado. Eu não faço ideia de como vocês erraram tudo. Tá tudo certo, eu acho. Tá tudo certo? Eu acho que o do Wikipédia talvez não. Meu melhor amigo é o chat GPT. Mentira. Nossa, mas o chat GPT inventa tanta merda às vezes. Não, é... Você tem ele pago, é isso? Não, não tenho. Por enquanto. A minha mãe, a minha mãe chegou com uns papos ontem. Tipo, vamos assinar o chat GPT, assim, como uma família. Ontem. Plano família. Ontem meu pai virou pra mim e falou do chat GPT. Falando, tipo, ai, o Danilo Gentili falou alguma coisa do chat GPT que... Ah, teve um corte. Que ele usa pra fazer roteiros, um bagulho assim. Isso é coisa de pai, então, né? É, eu vi meu pai assistindo isso. Então, eu virei pro meu pai e falei. Pai, eu acho que o Danilo Gentili tava falando... Tava fazendo uma piada e você caiu. Eu acho que o Danilo Gentili usa chat GPT pra fazer roteiro do programa. Não, não é nem ele que faz o roteiro. Então, ele falando, tipo, ah, não. Ele se fazendo de boa, assim, tipo, ai, como é que acha esse tal de chat GPT? Ele pesquisando no Google, assim, tipo... Sei lá, mano. Não entendi. Acho que os pais caíram na balela do Danilo Gentili. Será que não foi uma propaganda paga que aconteceu, assim, no mundo inteiro? Tipo, ontem, às duas horas da tarde, chat GPT. Só pros pais, né? Só pros pais, implantou, assim, no cérebro. Porque a minha mãe não viu o Danilo Gentili. Ela usou pra trabalhar. O chat GPT? Será que eu podia falar isso? Não, não. É só não revelar quem é sua mãe que tá tudo bem. Ah, sim. E nem com quem ela trabalha. É, não. Ela, com certeza, não... Ela trabalha no Google. Ela, com certeza, não trabalha no Google. Ela não faz roteiro de vídeo. Pro Danilo Gentili, imagina. Um pote do isso. E ela também não é juíza. Mas daria pra você perguntar. É, chat GPT faz um roteirinho pra mim? É, sim. Só que, sei lá. Eu acho que o chat GPT ia dar tanto detalhe que você ia falar. Gente, não precisa de tudo isso. Cara, ele inventa muita coisa. Eu usei muito o chat GPT pra passar na faculdade, principalmente na minha época do intercâmbio. Porque... Porque... Não, calma. Eu vou tentar me justificar. Não, eu vou tentar me justificar. Porque, assim... Eu simplesmente não achava os livros que eu precisava. Porque tava tudo em dinamarquês. Eu não falo dinamarquês. Tem esse detalhe também. Eu morava lá, mas eu não falava dinamarquês. Então... Eu precisava da informação de algum lugar. O Google não me dava. Eu não achava o livro. É justo, né? Teve que recorrer. É justo. Né? Assim, tem coisas... Eu falei isso pro meu pai ontem. Falei... O pai, eu acho que ele tava te zoando. Principalmente porque o pessoal que usa chat GPT é pra fazer trabalho da faculdade. Sim. E pra zoar. É. Tipo os vídeos que eu tô vendo muito hoje em dia que... Do TikTok que é chat GPT. Cria uma imagem de não sei o quê. Sabe? Ele vai criando uma historinha. Crie... Sei lá. Crie um leão. Agora, coloque o leão tocando piano. Tipo, eles vão criando uma historinha. Mas uma coisa que eu não acho justo. E que tá sendo um motivo muito atual. Até repostei no meu Instagram ontem. Vamos lá. Hashtag dublagem viva. Tá? Hashtag dublagem viva. O pessoal que usa a IA pra fazer dublagem, acho nojento, tá? Tem uns amigos meus aí, dubladores também. Ou aspirantes a dubladores que estão malucos com isso. Tipo, mano... Isso pega tanto pro pessoal que já tá na área há muito tempo. E o pessoal que quer entrar, fala tipo, pô... Vou competir com a IA, e aí? É. Tem mais competitividade? É, era esse o momento que eu tava esperando. Obrigado. Nossa, não dá, mano. Dublagem viva. Posso refutar? Vixe! Briga ao vivo no programa. Você vai ser desconvidado pra pré-estranha de Paracadamento. Isso me preocupa. Mas eu não... Não, mas Guizu, eu sei que você já falou pra mim esses dias que você gosta muito de bancar de burro no programa pra gerar engajamento. Não, isso não tá acontecendo. Tá, então é um pensamento real seu. É um pensamento real. Tá, fala. Eu tenho uma pergunta. Você assiste a maior parte dos filmes dublado ou legendado? É, depende. A animação, tudo dublado. A maior parte dos filmes que você vê não são animações, correto? Não são animações. Ué, mas o que que tem a ver isso com... Você quer o mercado de dublagem vivo, mas você tá lá apoiando a dublagem brasileira constantemente? Eu acho que não é sobre isso, não. Não é? Eu acho que você foi pra outro caminho. Porque, tipo assim, não é questão de, tipo, o que eu escolho. É questão de ter. É, precisa ter. Sabe? Precisa ter. Não é todo mundo que sabe inglês. Não é todo mundo que fica... Que nem minha mãe odeia legendado porque ela gosta de não precisar ficar lendo e olhando pra imagem. Eu também estou só aloprando, só. Então era besteira? É, um pouquinho. Ai, gente. É que assim, é... Você tentou puxar a briga com o pessoal da dublagem? Agora? Não, não. Eu amo. Vocês não estão entendendo. Eu só assisto coisas dubladas. Tudo. Então você concorda? Você está do lado da dublagem viva. É, claro. Então é legal. A dublagem é super necessária, mano. Opa! Mas sabe uma coisa? Eu acho que, assim, brigar com a IA é um bagulho que não tem vitória, eu acho. Eu acho que a questão é separar. Então, por exemplo, eu acredito que futuramente a gente tenha categoria de alguma coisa, de algum festival. Por exemplo, filmes gerados por IA. Nossa, eu acharia ridículo. Não, mas eu acho, por exemplo. Eu acharia ridículo. Por exemplo, existem, existem, acho que alguma premia, eu não lembro, eu não vou saber especificar exatamente, mas existem coisas de música, especificamente, que a IA gera instrumentos para tocar e tudo mais. E assim, se a sua música tem X% dela feita em IA, ela não concorre a nada. Ela não pode fazer nada, entendeu? Ela fica travada. E esse tipo de comportamento, de saber limitar e saber separar e agir junto com a IA para que a IA exista em paralelo, eu acho que vai acontecer com mais frequência, também. A gente não vai erradicar a IA. É, não tem como, eu acho. Eu acho que, tipo assim, você está falando da questão da música, aí é... Com exemplos, entendeu? Eu acho que na dublagem, é uma coisa que, mano, tipo, ou é ou não é IA, sabe? Tipo, ou é a voz ou não é. Mas eu acho que dá para você conciliar, tipo assim, sei lá, se alguém pensa numa animação, por exemplo, você pensa numa voz específica para um personagem, você faz essa voz em IA para você depois fazer um casting de pessoas que têm uma voz parecida. Não sei, tipo uma demo, tá ligado? Para você fazer um... É, para você poder mostrar, ter com o que comparar, não sei, é uma forma de conciliar que eu veria, mas, tipo, você acaba gastando, né? É, o que eles estão querendo fazer com esse movimento é legalizar, né? É, é erradicado, né? É pegar e falar, vai ter uma lei que proíbe as coisas de serem monetizadas, basicamente, né? Isso é ótimo. Nossa, seria maravilhoso. Posso ser conservador aqui? Eu não queria que existisse inteligência artificial, não queria. Ah, é? Nossa, a bomba! Eu não queria. Então me passa o Doritos. Tá, e um... É o Sequis de Zenatis, né? Isso! É... Um dia, vocês vão me agradecer por ter dito isso, e eu vou dizer, eu avisei. Mas por quê? Quando o Ultron já tiver detonado esse planeta, vocês vão dizer, o Rafa tinha dito isso. É. Você acredita nisso? De que vai todo mundo morrer, assim? Não, porque isso aí é real. É isso, é meio inevitável. Não, mas morrer por causa da IA. É. O que você acha disso? Nossa, é complicado, né? Eu tenho medo das consequências da IA, assim. Principalmente, eu não acho, ó... Complicado, tá? Eu não acho que necessariamente a IA vai pegar uma arma e matar todo mundo, mas eu acho que o que tá acontecendo agora é um momento decisivo pra gente virar e falar o que a gente vai fazer com essa coisa que a gente criou. Porque daqui a pouco vai ter toda uma questão, o que tá rolando com a IA vai rolar, tipo, com a dublagem, vai rolar com todos os trabalhos, eu acho. Tipo, a gente vai ter que definir se a IA vai poder ou não substituir certos tipos de trabalho. E isso é super complicado, né? Porque pode gerar uma crise de desemprego e econômica gigantesca. Então, eu acho que, de certa forma, sim. Se a gente não controlar o que tá acontecendo agora, tipo, pode rolar. Mas nessa teoria de que, tipo, vai todo mundo morrer por causa de uma arma gigante tomada por um robô, talvez não. Não, eu não acho que seja arma. Eu acho que daí é viagem total. Isso aí é ficção científica. Isso aí é viagem total. Agora, o Ultron é 100% real, pessoal. Vocês viram aquele negócio do robô do... Como que é o nome do cara? Que cria... Da SpaceX? É o nome disso. Que, tipo, ele tá criando... Esse merda? Isso. Ele criou um robô pra ajudar em casa e esse robô atacou... Ai, bizarro! Bizarro! Tipo, já tá começando, cara. Isso aí é real? Não, vai lá, vai lá. Quero saber disso. Cara, eu não cheguei a fazer um vídeo sobre ele ter atacado uma pessoa. Eu acho que é o mesmo robô. Tipo, ele criou um robô que ele foi feito pra, tipo, ajudar em casa. E ele tinha uns movimentos, assim, super minuciosos. Então, ele pegava um ovo, pro ovo não quebrar, ele pegava o ovo assim. Tipo, o bicho era super... O bicho não, né? A criatura... Ixi, já humanizou. A criatura eletrônica. Era completamente, assim, cuidadosa e tal. Ele foi lá e... Ele quase quebrou o braço de um cara, não foi? Sim, sim. Ele quase quebrou o braço. Mas por quê? Tipo... Porque ele surtou. Porque ele surtou, cara. É? Não foi, tipo, colocar um comando. Ah, me ajude a levantar. Só que ele pegou muito forte no braço. Não. Aí foi, tipo, assim, deu bug lá no código dele e ele catou o braço do cara. Tá vendo? Assim como a gente já viu outros brinquedinhos do Elon Musk, como o Tesla, que é um computador. O carro é... Ele é o torno, então ele faz tudo sozinho. E aí, tipo, deu um bug e o bagulho, tipo, acelerava e não conseguia parar de apertar o acelerador. Então, tipo, ele foi ganhando, ganhando, ganhando velocidade e até que ele explodiu numa parede, assim, tá ligado? Com alguém dentro. Com alguém dentro. Com alguém vivo dentro? Morreu, morreu. Gente, o que que é isso? Tipo, aquela vez que o carro automático quase atropelou a Ana Maria Braga. Não, atropelou a Ana Maria Braga. Ah, mas aí foi que ele tava dando ré. Ele tava dando ré. Ah, eu vi. Ele não tinha motorista, né? Aí o carro começou a dar atropelou. Desculpa, Ana Maria. Mas, tipo, muito rápido ou só foi? Não, não, foi devagar. Foi devagar. É porque ela é lerda. Mas foi ao vivo. Vamos combinar. Vamos combinar. Foi ao vivo na TV, tipo, as três. A Ana Maria Braga já caiu no balão. Você já viu esse vídeo? Caiu no balão? Não, não vi, não vi. Ela foi subir no balão pra poder fazer um conteúdo lá. Na hora que ela foi subir, ela foi caindo lentamente de costas, assim. É sempre lentamente, né? Exatamente. Eu preciso ver. Nossa, por que? Tadinha. The Voice. Vamos lá. The Voice. The Voice. Eu me inscrevi no The Voice quando eu tinha 16 anos. Sério? É, meu? Sim. Olha aí. Isso aí ninguém sabe. Ninguém sabe. Se inscreveu no Idolos também? No Idolos não. Calma, tem limite, né? Só isso aí. Gente, que isso. Você escreveu no Idolos? Idolos? Nem sei o que é Idolos. É a mesma vibe. Só que do... Olha lá. É melhor que o The Voice. É do SBT? É o quê? O Idolos? É. Ah, não lembro. Record? Parece ser da Record, o nome Idolos. Parece mesmo. Hoje em dia eu não lembro. Mas você se inscreveu? Como é que foi isso aí? Você, tipo, só mandou um vídeo, você não passou. Claro que não. Por quê? Você não canta bem ou sua história não era muito comum? Não, eu não canto bem, não. Foi isso. Foi um surto coletivo, assim. Foi você que quis ou, tipo, sua mãe falou? Não, fui eu. Vai lá. Porque minha mãe fazia isso comigo. Cara, eu queria poder falar que foi minha mãe. Uhum. Um dia tava meu amigo tocando violão na minha casa. Eu falei, nossa, vamos gravar isso pra eu mandar pro The Voice. Ele falou, bora, vamos. É, depois você se arrependeu? Ah! Ah, parabéns, você passou. Não, você imagina? Se você passasse... Ah, eu ia, né? Gente, a gente esqueceu os outros quadros. Nossa, a conversa foi longe. Calma aí. Vamos lá. Agora, como você fala muito de curiosidades, começou o quadro Curiosidades. Queria ver se é mais direto. Achei interessante a sua entonação, né? E qual que é? Ó, vamos lá. O Guizo trouxe uma curiosidade muito... Muito... Como é que é? Curiosa. É... Que vai abalar corações hoje. Opa! Que eu não faço a menor ideia do que que é. Já viram falar no Corredor da Morte? Já. Corredor da Morte, não. O Círculo da Morte. Falei errado. Círculo da Morte, não. Daí eu não sei. O Círculo da Morte... Não é o Globo da Morte? Não. Tá, deve ter várias coisas da Morte. É tudo esférico. É o que? É da moto? Não. Ah, não. Tô falando das formigas. As formigas? Oi? O Círculo da Morte e das Formigas. É tipo o Mosh Pit da natureza. Que da hora! Sabe o Mosh Pit? Não. Você não aprendeu nada com o cara do metal. Ah, não. O Mosh Pit é uma roda punk. Ah, tá. Eu só falo a roda punk, então, né? É. É. Mas o Mosh, ele é mais metal do que punk. É, total. É como se fosse um... É que o punk é mais porradaria. Gente, ó. Tem um bom conhecimento de rock aqui. É, é. Deixa eu nem saber. Eu gosto de metal. Olha aí. Não parece? Só um dos. Não, não parece muito, não. Que bom. É que você pode falar, tipo, viagens, tranquilidade, paz. Ah, mas é tranquilo. Não é soft. Cara, todo mundo que é do metal é tranquilo. Quase todo mundo. Tá, mas e aí? O que é esse? Círculo? É. Vamos lá. Círculo da Mosh. Eu vou tentar explicar de uma maneira que cabe no cérebro de vocês, tá? Então, eu não vou explicar tanto. Tá bom. É porque, né? Porque o nosso cérebro é minúsculo. Minha testa é meio grande. Tá. Bom, vamos lá. Ah não, eu já vi testas maiores. Ah, tem. Tem. Nossa, tem. Às vezes você até assusta. Às vezes parece que colocaram um compartimento a mais. Que nem que você coloca na sua Nerf. Sabe? Parece que colocaram um adicional. Compraram uma expansão de terreno, tipo no Ray Day. Sabe? Aquele jogo de fazenda. Compraram um terreno... Ah, esquece. Já tô... É que às vezes você encontra testas... Círculo da Morte. Círculo da Morte. Círculo da Morte. Bom, às vezes acontece de uma formiga, ela ir buscar alimento. Nessa que ela vai buscar alimento, ela libera feromônias. Dizendo do tipo... Rapaziada, eu encontrei comida boa. Entendeu? Aí, a rapaziada vai em busca da comida boa. Acontece que... Eu não sei o que acontece nesse meio do caminho. Mas meio que, tipo... Dá uma confusão lá de feromônios entre elas. E elas basicamente começam a procurar incessantemente pela comida. Elas ficam perdidas. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? E aí... Quando vai ver, elas começam a rodar em círculos a procura. E é um fenômeno que acontece. Daí elas começam a rodar, 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 rodar. Até elas ficarem exaustas e todas morrem. Que doideira. É o círculo da Morte. Isso é real mesmo? É real, é real. Cara, me lembrou um outro fato isso. Muito similar. Posso contar? Dá tempo? Pode, pode. Claro. Cara, tem um bagulho que é muito parecido com isso. Que chama Rei dos Ratos. Vocês já viram isso? Rei dos Ratos? Rei dos Ratos. É parecido, né? Rei dos Ratos. Rei dos Ratos. É tipo assim... Eu não vou lembrar direito como que explica. Porque eu não lembro. Mas é assim... Quando tá muito frio e tem vários ratos juntos. Tem um fenômeno que os rabos deles começam a se enrolar. E aí eles ficam todos juntos. Todos os rabos deles ficam emaranhados. E eles morrem, porque tá frio. E eles ficam tipo... Enrolados assim, tipo... Num círculo com os rabos juntos, entrelaçados. Gente, o mundo animal me dá medo de vez em quando. É bem esquisito. Tem mais coisa além disso? Ah, tipo... Deve ter, né? Sim, sim, sim. Se alguém sobreviver, tipo... Um rato ficar carregando o resto dos ratos assim... Ai, que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas por que tem um rei? Inclusive lembrei agora... Foi até pesquisar pra ver se eu tava certo. No The Last of Us Parte 2, tem um zumbi enorme. Que ele é tipo... Vários zumbis grudados. E ele chama rei dos ratos. Tem um... Caramba! Sabe a banda Ghost? Sim. E tipo, eles tem um LP de tipo... Do single deles que chama Rats. É o rei dos ratos, tá ligado? É um vinilzão assim... Com o formato dos reis dos ratos. É muito legal. Por que que tem rei? Eu não entendi. Acho que é o que carrega, né? É o que sobrevive. É o que sobrevive. O rei é o sobrevivente. Gente, que triste. Malha se eu sobreviver nisso. Você acorda e todos os seus amiguinhos estão na sonequinha. Depois da fase rei. O que vocês prefeririam? Prefeririam morrer? Ou continuar? Nossa, gente. Ou ser o rei dos ratos. Não, não. Isso aí é aquelas perguntas. Sabe aquelas perguntas que aparecem, tipo, um lado vermelho, um lado azul no TikTok, sabe? Tipo, aqui assim. É, isso. Nossa, eu acho que... Tipo assim, vamos passar isso pra um cenário maior. Você é o único sobrevivente do mundo ou morrer junto com todo mundo? Ixi, mano. Depende. O que mais sobrou no mundo? Tipo assim, prazer infinito? Não, não, não. Tipo, chocolate. É o mundo do jeito que tá. O mundo do jeito que tá. Todo mundo vai morrer amanhã. Você pode escolher morrer ou ser o único sobrevivente. Você ainda pode escutar música e tal, mas... Então eu fico. Te falar, mas a energia acaba. Exato. Em algum tempo, você ia continuar vivo e as coisas iam acalar. Ou você dar um jeito de fazer a energia funcionar. Sua cama não ia se arrumar. Mas o meu violão não precisa de energia? Mano, você ia enlouquecer em uma semana, papo 10. A primeira coisa que ele falou foi o violão. É claro que ele enlouqueceu. Vou te falar. Ah, eu escolhi ficar só eu vivo, porque finalmente eu ia ter paz. Vocês são muito chatos. Puta, é verdade. Vocês são pessoas, vocês são muito chatos. É, esse carinha aqui ia me fazer companhia. Olha que legal. Não fala. Nossa, eu tava editando um vídeo no carro vindo pra cá, que era justamente de um cara. Tipo, ele é um prisioneiro da Noruega. Ele matou, tipo, 70 pessoas. Ele tá processando o Estado, porque ele foi condenado a 10 anos de prisão, na solitária. Só que a solitária da Noruega é, tipo, um apartamento de luxo nos jardins, tá ligado? E aí a gente tava discutindo sobre, tipo, que o cara ficou deprimido, obviamente, porque ele tava sozinho. Mas ele tem tudo do bom e do melhor, tá ligado? Ele tem uma academia, ele tem animais de estimação, ele tem tudo e ele ainda assim ficou deprimido. Sabe quem faz experimento assim é o Mr. Beast, né? Verdade. Porque ele faz essa porra, tipo, deixar um cara só... Teve um vídeo recente que deu, tipo, um problema, assim, né? Ah, é? Porque ele fez um experimento que o cara ficava no supermercado. Só ele no supermercado. Ah, é verdade. Foi esse, ele não podia sair e acho que a cada dia que ele passava ele ganhava 10 mil, alguma coisa assim. E ele ficou lá, só que o cara, ele não queria sair. O Mr. Beast de vez em quando dá uma dificultada no desafio, né? Mas ele falou, eu não quero sair, eu vou continuar aqui. E aí o Mr. Beast falou, mano, vamos dificultar, vamos dificultar isso aí, vamos começar a tirar alimento do supermercado. E mesmo assim o cara não queria sair porque ele precisava do dinheiro. E ele começou a ficar louco, ele começou a ficar maluco, assim, dentro do supermercado, sabe? Então, assim, ele tava lá com todo o alimento que ele precisava, que ele podia comer. Mas ele ficou louco do mesmo jeito. Que doideira, né? Mas alimento não é tudo, né? É que o ser humano é muito social, né? Muito social. É, ele foi ficando mais social. Tipo, se você for parar pra pensar, é isso, né? Tipo, antes era só o quê? Era comer e sobreviver. E aí foram aparecendo cada vez mais coisas, cada vez mais curiosidade, né? Porque o ser humano é movido a curiosidade. E aí chega nesse ponto que a gente tá agora. Que não é só, tipo, dar comida que tá tudo bem, né? Nem cachorro tá assim hoje em dia. Verdade. Não dá, não dá. Se você ficar, se você deixar seu cachorro preso em algum lugar e só dar comida porque é isso que ele precisa sobreviver, ele vai ficar maluco. Que coisa, né? Se ele vai ficar maluco, imagina a gente. É. E qual que é o seu fato curioso? Fato curioso? É, você trouxe alguma coisa, eu não trouxe. Não. O do cachorro é que fica maluco, pô. Tá aí, pronto. É sério, você não trouxe nada a mais? Não, não, não. Essa é a minha curiosidade. Entendeu? E curiosidade? Qual que é o próximo quadro? Olha só. Não, o Bibi Esfirra tá movendo o programa. Ele está que tá, né, cara? De um jeito que eu nunca vi, que é isso. E aí, a gente vai partir pro último quadro. Se você chegou até aqui, já vai deixando o like, né? Se inscreve aí. E comenta essa pergunta que eu vou fazer pra todo mundo aqui, mas você comenta também. O quadro se chama Minha Primeira Vez. O quadro que a gente vai falar como é que foi a nossa primeira vez. Ok. Fazendo alguma coisa. Ok. A minha primeira vez, vendo neve, foi maravilhosa. Porque assim, esse, olha só que coisa. O Isaías, de antes de ver neve, depois era outra coisa. Você se transformou. Eu também. Uma coisa de louco. Porque o meu sonho de criança era esse. Um beijo. Um beijo. E eu não queria... Ué, Nintendo 3DS. Não, não, não. Eu queria ver a neve. E aconteceu. Em 2018... 2018? 2018. Eu fui no Chile com o Pedro Garçom. Elas histórias, né? E aí, a gente foi lá. E aí, eu desci, assim. Eu tava vendo tudo branco, assim. Tirei uma foto. E aí, eu cheguei lá e coloquei a mão na neve. Foi muito engraçado. Porque nesse momento, eu coloquei a mão na neve suja. Sabe aquela neve podre? Nogênita. Porque eu não queria ter paciência pra ir até o lugar onde tinha a neve bonitinha. Aí, eu só coloquei a mão assim e tava duro e nojento. Aí, eu tirei a mão, tava toda suja. E aí, eu falei, ai, realizei meu sonho. Sabe? Tipo assim, eu não queria nem saber. Eu só queria ver a neve. Foi lindo. Essa foi a minha primeira vez. E depois disso, eu fiquei em paz por uns três meses. E aí, eu comecei a pensar qual que seria o meu próximo sonho. Uau. Meu Deus. Qual seria a minha próxima primeira vez. É isso. Genial. Você também tinha um sonho, assim, tipo, de ver a neve? Acho que talvez seja de toda criança que mora no Brasil, né? Que não pode ver a neve. Eu tinha muito esse sonho e o dia que eu realizei, cara, foi muito mágico, assim. Porque parecia filme. Era, tipo, tava muito frio, muito frio. E eu demorei muito, tipo, quando eu tava na Dinamarca pra aceitar que tava muito frio e efetivamente comprar blusa. Porque era muito caro. Tipo, as coisas lá são muito caras. E aí, eu falei, eu vou ficar vivendo aqui, tá tudo certo. E eu tava com os amigos meus brasileiros, que também nunca tinham visto neve, num mercadinho de Natal, assim. Porque lá tem um canal que tem várias casinhas coloridas, parece Amsterdã. E no canal tem um mercadinho de rua que vende várias comidas típicas de Natal. Então, tem vinho quente que a gente toma, tipo, no... Na festa junina, mas que lá é de inverno. Enfim, tava super bonitinho e tal. E começou a nevar. E a gente tava indo pra um parque de diversões, que é o parque de diversões que inspirou a Disney. E... Caramba. É, ele é, tipo, o segundo parque de diversões mais antigo do mundo. E ele fica todo decoradinho de Natal. Então, a primeira vez que eu vi, eu tava, tipo, indo de lá pra esse parque de diversões. E começou a nevar. E eu fiquei assim, meu Deus, tá nevando. É, tipo, esqueceram de mim. Sabe no final do primeiro, que ele, tipo, ele chega lá numa praça com a neve. E aí, toca aquela musiquinha de Natal e tá, tipo, esperando a mãe dele. Nossa, até vem na cabeça aquela música. Né? Não é? Não é? Tão, 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 tão. Que isso? Essa é a música do Chaves. Mas é uma parecida, né? É, é. Vamos dizer que sim. Porque daí chega o cara com a mão ferrada e com a pá. E ele acha que é o cara dos pombo? Não, o pombo é do filme 2. Que é uma mulher. Caramba. O cara do filme 1, ele tem uma pá E o Kevin acha que ele matou alguém Meu Deus A pá de neve E aí você ficou, tipo, muito encantada Eu fiquei muito encantada E aí, pelos próximos, sei lá, pra próxima semana Todos os dias que nevava, eu ia, tipo, sem blusa Pra fora da minha casa e ficava assim, só vindo a neve Até que começou a ficar meio ruim, né Porque aí começa a, tipo, ter os efeitos negativos da neve Hipotermia, essas coisas É, hipotermia, essas coisas meio chatas e tal A mão queima, assim Tem mais de tanto frio, é muito louco isso É bem ruim Mas foi bem legal, eu gostei muito E aí depois, tipo, começou a encher de neve E aí fica meio ruim de andar pelos lugares e tal Mas foi bem legal, essa foi a minha primeira vez vendo neve E aí, Guizo, qual que foi a sua primeira vez não vendo neve? Ah, você não quer que eu fale da idade quando eu vi neve? Todo mundo pode contar, né Menos eu Isso, isso Tá bom É a primeira vez que eu vi o meu pai dar calote É Isso aconteceu agora, nas minhas férias Meu Deus Caraca É sério História recente aí 22 anos você descobriu Que meu pai é caloteiro Brincadeira Ele não costuma ser Ele foi Tipo assim, a gente foi no centrinho ali da Ilhabela E aí a gente Ele falou pra gente Ele tava apresentando lá pra gente Segunda vez que a gente foi Quer dizer, eu fui E aí ele foi tomar um sorvete roxinha de massa com a gente Roxinha de massa Não sabia que tinha, mas fui Tomamos o sorvete roxinha Aí a gente simplesmente levantou e saiu andando O que é isso, cara? A gente já tava lá longe Aí a mulher com o avental e um chapéuzinho desses, né Sabe? De não deixar cabelo cair na comida A toquinha? A toquinha É Ela com o avental da sorvete roxinha correndo atrás da gente Diz assim Moço, moço Você não acertou a conta? E aí você voltou Aí meu pai virou assim Tipo, eu roubei Ele percebeu que roubou É, aí eu Nossa, eu e meu irmão, mano Rachando, velho Rachando Eu não acredito, mano A moça saiu correndo lá de trás, assim Procurando meu pai Desesperado Nem é o trabalho dela, assim E aí Enfim, meu pai ficou totalmente envergonhado Porque Ele Moço, eu juro Eu não fiz de propósito Eu não queria te roubar Ficou saindo na maior tranquilidade Essa foi a primeira vez que eu vi meu pai assim no caloteiro E hoje Foi a segunda Ele quase fez de novo Sim, tá já É, ele quase fez de novo Hoje que a gente tava na padaria Ele Ele pediu umas coisas lá E saiu embora sem pagar Quase Aí eu falei Pai, você vai deixar a conta aqui pra gente? Aí ele foi e pagou de todo mundo Olha aí Reconciliação É verdade, é verdade Reconciliação é o nome disso Que lindo E você Foi viajar pra muito lugar Então você deve ter passado por muitas primeiras vezes Tipo assim Você comeu alguma coisa Conheceu um lugar que você queria Pela primeira vez Tem alguma coisa dessa Alguns momentos desses que te marcaram? Nossa, eu acho que sim Com certeza Tem muita coisa É Teve A primeira vez que eu andei de cruzeiro Caramba Só que não foi Não é o que parece É o cruzeiro do Neymar Não é o cruzeiro do Neymar É o cruzeiro melhor Porque ele era um mini cruzeiro Caramba, melhor E ele foi de graça Eu não paguei nada pra ir E eu fui da Dinamarca pra Noruega Mano, é um negócio muito esquisito Um dia a minha amiga chegou e falou Ó, a minha colega de quarto Conseguiu um navio de graça Vocês querem tentar? Foi a primeira vez que ela deu calote também Tá ligado? Imagina Não, era um jogo Que você jogava de um aplicativo E ele te dava crédito Um chegre Era Olha lá Não era Não, era tipo um Candy Crush Tá ligado? Era tipo isso E aí ele dava um bagulho de graça A gente foi Que porra é essa? A gente foi E ela conseguiu e Mas você não jogou Você só Eu joguei Aí foi eu E as minhas outras duas amigas Que jogaram E isso não pareceu suspeito Em nenhum momento? Pareceu Mas a gente não tinha nada a perder E não deu nada de errado? Não Não, deu muita coisa errada Muita coisa Tipo assim Foi uma viagem que parecia Um surto coletivo Tipo gigantesco É A gente foi Pra Tipo da Dinamarca pra Noruega E tava muito frio Na Noruega A gente não tava esperando Ninguém tinha trazido roupa adequada Tava nevando A gente quase morreu de hipotermia A gente ficou muito Fisicamente alterada No navio Pelo consumo de sucos alcoólicos Ah, sim E Ela tá pegando espírito E foi muito divertido Foi bem legal Eu lembro só de dançar Com um monte de poloneses Que a gente conheceu Do lado do lixo Poloneses É foda É Qual que é a dança deles? Aquela que faz assim? Isso aí é russo, não é? É Eles usam esses chapéus Cadê? Não tô aí Tem um aqui De russo? É Genial A galera que eu conheci Não usava Mas provavelmente Lá tipo tava frio Da água ficar congelada? Não Nessa época do ano Já não tava Mas era tipo abril Não era mais pra tá tão frio Já era pra ser primavera Ela tava tipo O cara do iluminado lá Sabe? Mas aonde? No final? Que morre congelado No final do filme? É o Jack Nicholson Que ele tava correndo Um labirinto É Eu quase não consegui entrar no país Porque eles acharam Que meu passaporte era falso Porque era brasileiro Aí eles olharam assim Com a luz negra Falando Tá Pode entrar Eu tive duas horas no país Gravei Essas duas horas E fui embora E foi isso A gente voltou E foi de graça E tipo Open Open de suco? Não Infelizmente não Mas a gente comprou Uma garrafa Assim De Suco alcoólico E misturou Com o que a gente comprou lá Ah sim E foi legal A gente também é fã Da misturinha De vez em quando Rola aqui Olha Gente Pra gente finalizar A conversa Bem Qual que é Gizu? Queria te perguntar Em relação ao nosso convidado aqui Qual que é O conteúdo Que você mais gosta Que ela faz? Que ela faz? É Olha eu gostei muito Das coisas escondidas Em logos Que é o vídeo Top 1 Do canal no youtube dela Verdade É o top 1 Eu gosto muito desse vídeo E eu gostei Eu gostei também Do Maiores membros Em corpos humanos Que é o segundo vídeo Maiores membros? É Que patifaria é essa? O que é isso? É um grande Clickbait É um grande Na verdade não é É um enorme Clickbait Qual que é O maior membro Do corpo humano? Depende Órgão É a pele De órgão Isso aí tudo bem Mas membro A pele é um órgão A pele é um órgão Você não sabia disso? Ai gente Olha Você está precisando Acompanhar mais O conteúdo dela Estou Fá Mas de membro É a perna? É isso? Acho que é a perna Não Era tipo assim As pessoas com os maiores membros Então era tipo assim Pessoa com maior nariz Pessoa com maior olho Marmão Kid Bengala Que ele tem o maior coração Ele tem o maior coração de todos Ele não tem Esse tipo de conteúdo Que é contar uma teoria Ao redor de alguma coisa Né? Às vezes Às vezes não é só coisa de Como é que é? Conspiração Às vezes é alguma outra coisa Assim Algum mistério que tem ali Que eu já falei algumas vezes aqui Que eu gosto muito desses mistérios Que eu tenho certeza que não é real Mas Sim Coisa de SCP Sabe? SCP SCP Organização que esconde Tipo uns monstros Ou entidades No mundo Você é o cara do Megalodon, né? Do Megalodon Mas isso aí é real Ah é? Isso aí Não é uma teoria Megalodon não é uma teoria Agora Olha isso pra Bill Mesquita Agora O Bill Mesquita O que que ele sabe, né? Bill Mesquita Se você souber de alguma coisa Que eu não sei Por favor Venha aqui no sul Pra falar um pouco disso Porque o Megalodon é real sim Tem uma discussão ao vivo Tanto que Mano Eu voltei a assistir Olha isso Isso junta tudo que a gente falou De desenho De mistério Eu voltei a assistir ontem Gravity Falls Já terminei Sei lá quantas vezes Mas porra É bom demais Muito bom E logo no primeiro episódio O Dipper já acha O livrão ali Que tem as anotações Nossa Você já assistiu o Gravity Falls? Ah Não Nossa É muito bom Não sei o que é Mas eu nunca peguei pra assistir É muito bom E me lembrou um pouco O Coragem O Cão Corpo O Bard Que é muito foda também Porque tipo Cachorro idiota Sabe Que ele sempre vê Alguma coisa Alguma assombração Eu tinha medo desse desenho Eu tinha muito medo Eu tinha muito medo Acho que era Era por conta Acho que das cores mais escuras Que eles usavam Que eles usavam Era tudo meio sombrio E o traço Era meio tipo Não sei Tremido Dava muito medo É E ele dava aquele grito Meio Tom e Jerry Sabe Ele achava algum bicho Aí ele dava um gritão Com a boca aberta Tipo Uau Sabe É muito bom esse desenho antigo É bizarro Mas eu sou muito fã dessas coisas de teoria De mistério Às vezes que não tem nada a ver E eu queria saber Isso aí é uma coisa que Mano Eu já contei pra todo mundo Talvez tenha sido um efeito Mandela Da minha cabeça Que tem o vídeo também Tem o vídeo Por favor Explica pra quem não sabe O que é efeito Mandela Efeito Mandela É quando tem Uma coisa específica Em que várias pessoas Têm A mesma memória coletiva Então tipo assim Todo mundo lembra de uma coisa Só que ela não é assim Ela surgiu Quando muita gente Acho que foi em 2013 Muita gente achou Que o Nelson Mandela Já tinha Ele faleceu em 2013 E quando ele faleceu Muita gente já achava Que ele Já tava morto Já tava morto há muito tempo É E o pessoal falou Gente Mas ele não morreu na prisão Nos anos 80 E todo mundo falou Não Ele tava vivo E aí assim Se criou o efeito Mandela Que coisa E o efeito Mandela É que tipo Mano Eu fico perguntando Para as pessoas E ninguém lembra disso Em 2019 No TikTok Teve uma Uma onda De uma trend lá Que era um aplicativo Não sei se você vai lembrar disso Era um aplicativo Para você achar alguma coisa Então você meio que Mentalizava Geoguesser É isso? O nome Chama-se Geoguesser Nossa Puta que pariu E aí você tipo A pessoa falava Gente Olha aqui Tem esse aplicativo E aí você Você mentalizava Sei lá Vou mentalizar O Michael Jackson Aí apertava E botava uma localização Aqui no estúdio E quando eu chegava aqui Tinha alguma coisa Que remetia ao que eu tava pensando Sim É muito louco isso É muito louco isso Mas eu joguei essa porra Joguei essa porra Nossa Eu ficava Eu ficava indo atrás Mas não aqui em São Paulo Eu ficava indo atrás Perigoso Lá no litoral Tipo perto da praia Assim E aí eu lembro Eu lembro que teve um dia Muito bizarro Assim que eu mentalizei Acho que palhaço Circo Esse tipo de coisa E eu fui Eu fui até a localização E na localização Que tava mandando Tinha uma casa abandonada Que tinha alguns bonecos Pendurados Tipo fantoche Creepy Que bizarro 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 Mas você chegou a fazer vídeo disso? Não Na época eu não tava fazendo vídeo Mas eu vi Eu acompanhei Tipo Esse período assim Ele te dava umas coordenadas E aí teve uma galera Que achou tipo Mala Mala trancada Com tipo O pessoal falou Ah será que tem corpo? As coisas assim Bem esquisitonas Bem esquisito Teve gente até que cavou Assim Assim Eu acho que esses vídeos Tem mais Potencial de ser feito Mas mesmo assim Eu era um pouco mais novo E eu ficava maluco Eu falava Mano Eu quero muito acreditar nisso aqui Aí eu ia atrás Sabe? Tinha vez que não dava em nada Mas eu ia de novo atrás E fora nem cavar Eu tive uma ideia Pra um especial do Suco Assistindo um vídeo dela Respeito de São Tomé das Letras Ah Nossa A gente não falou de São Tomé das Letras Nesse vídeo A gente vai fazer o especial São Tomé das Letras Por favor No qual a gente vai explorar A cidade de São Tomé das Letras E procurar os mistérios Procurar os mistérios Conversar com a população local Reunir argumentos Pra dizer o que aquela cidade Realmente é Que é uma cidade mística É uma cidade mística E conversar com gnomos E Eu tenho minha camiseta de gnomo No print E mais legal do que isso A gente vai até o Peru Tá certo Tem Boa sorte Mas que brincadeira Essa que eu não tô sabendo Tem uma gruta Em São Tomé das Letras Que dizem que se você entrar Você vai Vai, 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 vai E você sai em Machu Picchu No Peru Eu fui até lá Tela fechada Ela tá fechada desde 1990 Tiveram algumas expedições Dos militares Até a Globo Já foi lá Tipo, pra ver o que tinha E eles descobriram Que acho que Mil metros Tipo, que você vai Já não tem mais oxigênio O ar fica super raro efeito E não dá mais pra passar E também é muito estreito Mas se você Precisa Se você prender a respiração E passar rapidinho Você vai chegar no Peru É, são alguns metros Alguns quilômetros Mas sim De Peru? Espero que não Meu, você falou sobre Passar nos lugares estreitos Eu tenho muito Ai, como é que é? Claustrofobia? Claustrofobia Mas tipo assim Mano, claustrofobia Pra um quartinho pequeno? Não Mas mano Aquele vídeo do pessoal Tipo, meio que se dobrando Pra passar no meio De uma caverna Ai A gente Quando tava em São Tomé Foi pra Sobradinho Acho que era E tinha uma gruta assim Ela nem era tão estreita Mas tipo, você já precisava Ficar meio assim Eu passei de boa Mas meu namorado É um pouco mais alto que eu Que eu tenho em 48 Ele tem mais ou menos 1,80 e alguma coisa Né, eu acho Enfim E nossa Foi dureza pra passar Porque Você precisava ficar Numa filinha Num lugar que tipo Era super estreito E a galera passava Super devagar Porque tinha que passar Com cuidado E você tem que ficar lá Parado No lugar estreito Que a sua cabeça Tá batendo no teto Você fica assim É horrível É bem ruim Eu quase esqueci De falar isso Mas tem uma coisa Muito interessante A respeito de você Que eu percebi Desde as nossas conversas No Whats Que é que você usa Muito a palavra dureza Nossa, é verdade E sabe o que é engraçado? Nós temos um quadro aqui Que a gente não vai fazer hoje A gente não vai fazer hoje Que até, ó Já tá esgotando O nosso time Sim Mas A gente tem o quadro Chamado O dureza Que é o quadro No qual a gente fala De coisas duras Sim Que legal Eu gostei muito É bem por aí Mas assim Quem sabe a gente Não faz esse especial Numa próxima Uma próxima vinda Porque você tá em Campinas Tipo assim É muito perto É, mas você tá acostumando Vim mais pra São Paulo Então Sim Eu venho muito pra cá Eu venho tipo Uma vez por semana Pelo menos Ah, que legal Algum dia talvez me mude Não sei, quem sabe É uma boa ideia É Talvez Ela é vizinha da Suíte Carola Sim É mesmo? Conterrânea Que coisa Pois é Dá pra Dá pra fazer um especial Um bem bolado Especial Campineiros Grande cidade A gente Já passei Acho que tem algum parente meu Que deve morar lá Sério? Tem parente seu que mora em qualquer lugar É em São Tomé Será? Ou no Peru Ah, no Peru tem vários Então Queridíssima Juliana Máfia Mentira Máfia Aqui no Sul Então, por favor Fala aí pro pessoal Que te seguir Qual que é seu arroba? O meu arroba é Juliana Máfia No Instagram Juliana Máfia No TikTok Juliana Máfia No YouTube Vai ser muita coisa legal Nos próximos Tempos Não sei quando Quando vai sair Mas Me sigam Nas redes sociais Se vocês gostarem Do que eu faço E muito obrigado Por me receberem aqui Gente De verdade Muito obrigado Você trouxe muitas curiosidades Aí pra gente E se você quiser mais curiosidades Siga uma menina aí Que tá aí fazendo Conteudinho E se inscreve no Sulco E se inscreve no Sulco E like no Sulco E comentário no Sulco E comentário nos vídeos dela Também Então vamos que vamos E a gente vai bolar um especialzinho aqui Por favor Vocês só vão ficar sabendo depois Beijo Toma aqui Toma lá Todo mundo Su-su-su-su Eu vou tomar Toma aqui Toma lá Todo mundo